E aí, como é que vocês estão? Galera, tô aqui no, entre aspas, PES 2022, no teste de performance que a Konami soltou aí. A Konami não tá divulgando muito, o gerente de PES da Konami falou que é uma estratégia deles, né, não tá divulgando muito. Justamente pra quem não conhece, né, quem não conhece a franquia, não achar que esse jogo já é o PES 2022. Igual o pessoal tá falando, o que a comunidade tá falando? Se mudaram os controles, se adicionaram uma coisa aqui, aqui ou outra, provavelmente tem alguma coisa a ver, né, tipo assim, pode ser alguma base do jogo, pode ser algum rascunho, alguma coisa tem a ver. Tem muita gente que solta informações sem saber, mas, tipo assim, tem muita coisa que dá pra deduzir, né. Aí eu não vou entrar nos méritos de quem tá certinho e quem tá errado, eu acho melhor, galera, a gente esperar o anúncio oficial dia 21 de julho, pra evitar, né, certos atritos, certas confusões, porque eu tô vendo, mano, tem gente que tá gastando tanto tempo falando sobre isso, que parece que o cara tem carteira assinada na Konami, mano. Quando você vai ver, o cara não tá ganhando nada, o cara tá perdendo é tempo com essas questões, né. Mas vamos embora, vamos falar aí sobre o Fake Shot, vamos falar sobre outros comandos também, algumas coisas alteradas aí. Vocês podem ver, rolando uma partida aí no fundo. Eu tava com o Bayern de Munique, aí eu fui, tava demorando demais pra achar adversário, eu fui trocar pra Juventus. Continuou demorando um pouco, mas aí eu achei adversário e fui jogar Juventus versus Barça. O pessoal tava me falando muito, ah, Ramon, o Fake Shot mudou ou tiraram do jogo? É o seguinte, galera, o Fake Shot, o chute falso, ele mudou um pouco o comando. Na primeira live que eu fiz jogando esse PES 2022, eu vou falar PES 2022, mas você sabe que não é. É mais pro pessoal ficar situado, né, e pro algoritmo do YouTube entender também e impulsionar, né, pra galera que tá pesquisando coisas sobre o PES 2022. É o seguinte, galera, eu tentei fazer o Fake Shot na live, na primeira live que eu fiz, tava com grandes problemas, toda hora eu chutava a bola pra fora. Aí depois que eu fui perceber como é que fazia. Aí aqui tá pra vocês, vocês já viram aí eu fazendo várias vezes dentro dessa jogada aí. É o seguinte, galera, botão de gatilho. No Playstation é o R2, no Playstation 4, né, no Playstation 5 é o R2, é o mesmo botão. No Xbox vai ser o botão do fundo, botão da direita lá atrás, se não me engano é o RT, né, que é o do Xbox. Você aperta pra chutar e depois que você apertou pra chutar, você aperta o R2, no caso do Play 4, ou o RT, no caso do Xbox. Apertou o chute, depois o RT, aí o jogador vai e finge que vai chutar. E tem outro porém, galera, eu troquei os botões, ou seja, o R2, aqui pra mim não serve pra acelerar na defesa. Aí no meu caso, eu acho que não atrapalha a questão do Fake Shot. Vocês podem ver ali, ó, deixa o meu jogador no chão com o Fake Shot. Quanto mais você encher a barra, maior o movimento. Por exemplo, você coloca o chute bem... Enche, tenta encher a barra do chute bastante e depois corta pra alguma direção. O pessoal sempre me pergunta do PESAZ21, por exemplo, Fala assim, ah, Ramon, como é que você dá esses cortes pra diagonal e tal? É bem tranquilo, galera, é só você fazer o corte do mesmo jeito que você sabe, porém, puxando justamente pra diagonal. Aí o cara vai, tipo, arrastar a bola. E o que eu tava falando dos botões é o seguinte, galera. Eu alterei meu botão de correr. Esse PESAZ, ele vem com aceleração no R2. Aí eu fui troquei pro R1, pra ficar igual o PESAZ21, né? Porque eu já tô acostumado. Aí pode ser que atrapalhe uma questão do fake shot, mas eu creio que não. Porque eu vi outras pessoas correndo com R2 e fazendo fake shot, chute e R2, entendeu? É bom testar. Aí pode ser feito, caso essa mudança de botões seja feita, e pode ser feito o chute com o fake shot com o quadrado e R2, igual eu tô falando pra vocês, ou o quadrado e R1, caso a troca de botão tenha alguma influência, né? Mas eu creio que não. Só recapitulando, galera. Aperta o chute, e antes do cara chutar, né? Tem que ter um pouquinho de velocidade, senão o cara acaba chutando. Aperta o botão de chutar, e depois o gatilho. No caso do Playstation, o R2. No caso do Xbox, o RT. Vocês podem ver, ó. No final da partida eu sofri um pênalti. Aí bugou tudo. Aí eu achei até que era alguma coisa do jogo, que poderia ter bugado no jogo e depois ia voltar. Mas provavelmente era questão de conexão. Vocês podem ver aí que depois que bugou, o juiz chamou todo mundo ali, ficou uma rodinha. Aí apareceu aquela frase, né? De quando a partida cai pra conexão. Galera, quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. Abração, até a próxima. Falou! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.